Fala galera, tranquilidade total, nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de The Bind of Isaac, Afterbirth, jogando aí com, que que é isso? Isaac, cabeça de ovo, um tiro bizarro, D6, mano, você sabe o que que significa? Tretas. Eu tenho galera, um coração fantasma, logo eu fico impossibilitado de, apesar de gostar muito, de querer muito, entrar nessa nossa sala de penitência. A não ser que, a não ser que eu simplesmente consiga, cara, esse item é bem legal, velho. Não é um item ruim não, galera, é um item muito bom. Eu gosto, tá? Se você souber jogar e ponderar, eu acho que ajuda bastante. Vamos nessa. E como o tiro ele fica centrado, ele fica um tiro bem forte, é bem legal, bem legal. Ah, eu não vou conseguir entrar ali por passagem secreta. Parcimônia, boys, não vou gastar o meu coração fantasma de maneira alguma, quero garantir o pacto no próximo andar. Vamos ver de qual que é. Ai, o que que eu fiz, cara? Eu tô burro, mano, né? Que desgosto. Consegue ver que nós temos duas salas que precisam de chaves? Vamos dar uma olhada. Loja, faz sentido. E a outra sala é... Olha, do lado direito tem uma provável passagem secreta, inclusive. Muito bom. Relaxa. Perks. Feed down. Look up. A minha vontade... Eu tenho duas... O que que a gente vai fazer? Vocês vão achar uma loucura. Inclusive, eu deveria rolar aquilo ali, sei lá. Mass. Jetta. Jetta. O que que nós vamos fazer, galera? Nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar... Isso. Vou pegar mais isso aqui. Ah, eu deveria usar isso aqui agora, inclusive. Ah, eu deveria ter... Não. Ah, não sei. E a gente rola. Bookworm. Vou pegar aqui só para... Só para os prazeres carnais. E agora a gente dá... Adeus. Adeus. Ótimo. E o bookworm, de vez em quando você atira em duas lágrimas. É isso aí, tá? Whatever. Eu acho essa transformação uma bosta. Então, normalmente eu nem faço muita questão de pegá-la. Beleza? Larry Jr. Cara, eu estou muito forte. Parece que não, mas eu estou muito forte. Alguém me explica? Me explica? Poderia usar o Jetta aqui, mas eu não vou fazer. Ou Jetta, né? Como se diz o próprio jogo. Galera, eu estou gravando aqui no modo mais roots possível. Simplesmente não tem chroma key. Cheguei em casa agora. Ah, mano! Opa, desculpa pelo grito. Fiquei nervál, Zerus. Que ódio, velho. Ai, cara. Levar estampo é muita burrice. Olha lá. Bauzito que morde você. Deixa para lá. Não vale a pena. Cara, essa combinação é uma das mais fortes que eu já vi, galera. Sério. Parece que eu estou falando uma asneira. Mas olha a velocidade que eu consigo matar os inimigos. O tiro fica todo centrado aqui no feixe de luz. E como você tem um split shot, você não tem feixe de tiros. Então, na verdade, você tem um feixe muito concentrado dos seus tiros, né? Olha isso. É muito veloz. Muito boa build. Muito boa build. Gostei de verdade. Não é gostar de mentira. É gostar de verdade. Beleza. Mais um centavo ali. O que me interessa agora, vocês já bem sabem, sala dourada. Vamos pegá-la e partir o boss, galera. Eu estou muito forte, o que pode... Ué? Não tem sala dourada. Que? Desgosto. Desgosto total, amizade. Caracas. Não tem sala dourada. Cara, eu nem notei que não tinha sala dourada. Olha que mundo... Olha que mundo insano. Eu só não estou entendendo o knockback shot. Muito alto. Vou pegar. Luck up. Earth. Uma parte do gato. Quero. Ah, Willis Maier. Tu tens demência, cara? Não. E vocês? Tens demência? Vamos nessa. Ontem eu não consegui gravar pra vocês. Desculpa, tá? É isso. Não tem muito o que falar. Eu não consegui. Ah, eu simplesmente não consegui, cara. A vida tem dessas, galera. Nem todos os dias um bom homem vai à guerra. Eu não sei de onde é que eu tirei isso, mas é isso aí. Beleza. Nossa, a voz também está deixando de sair já, né? O que está me assustando. Mas, como eu não tenho muito o que fazer, eu vou direto pro boss, tá? Eu acho que... Eu adoro falar boss. Tá. Ai. Olha lá, Willis Maier perdendo a monetização do vídeo. Olha lá, que coisa boa, né? DAD! O knockback vai ajudar muito na hora de matar ele. Olha isso. O cara simplesmente não chega em você. Legal. Bem legal. Muito forte e bem legal. Prefiro. Little Steven. Se bem que eu tinha bateria, né? Joguei mal, galera. Sinceramente, eu joguei mal. Vamos dar uma olhada aqui do lado esquerdo. Vamos dar uma olhada na loja. Tem duas chaves. A chave vai servir basicamente pra loja, então... Nesta hora faz sentido a gente dar uma olhada aqui. Foi. Mas... Esse andar, ele deu o que tinha que dar. Vamos focar no próximo andar e vamos focar principalmente... No pacto do próximo andar. Boa. Boa. Sala. Cara, não vale a pena você peitar 2, 3 bosses por conta de somente um baú dourado. Se fosse 2, 3 baús dourados, 4, como é bem costumeiro acontecer, vale a pena. Mas como é somente um, nesta hora já não vale tanto. Pô, levei um dano bem bobo aqui, galera. Bem bobo. Não, não é... Quê? De onde é que serve esse tiro, velho? Ih, desgosto. Vou entrar. Apesar dos pesares, eu vou entrar. Aqui cabe o seguinte, galera. Aqui cabe bombas, tá? Dá uma olhada aqui pra ver o que a gente consegue. Coração fantasma, eu definitivamente quero. Ah, 7 centavos. Essa é uma troca muito boa, tá? Como a gente tá bem alto ainda, catacumbas 2, nós teremos duas salas douradas. Duas lojas, melhor dizendo. Acho que é bem vantajoso, é bem viável. Cara. Tô confiando muito no meu dano, eu tô jogando mal por conta disso. Às vezes a capacidade, ela é aliada da ignorância, então... Interessante a gente tomar bastante cuidado. Vou rolar. Empty Vessel. Lixo total, galera. O foda é que ali ficou aberto ainda, né? Crap. Se eu soubesse que ficaria aberto, eu definitivamente não teria pego. Ué? Tô voando. Range up. Situação extremamente difícil, galera. Bem delicada. Vamos nessa. Eu ainda acredito no poder do coração das cartas. Eu não acho que eu consiga zerar com esse dano, mas eu acho que eu consigo chegar longe. Então... Ainda... Ainda há tempo. Aqui nós vamos deixar no pedestal por enquanto. Vamos atrás de carga. Isso aqui é um ótimo item contra esses malucos. Knockback funciona muito bem. Burf. Burf, burf. Burf, burf. Eu... Eu utilizei a... A cartinha ali, porque assim... Galera, não vou tocar em nada disso aqui por enquanto também. Vamos nessa. Ali eu vou fazer uma estratégia bem clara, né? Eu vou rolar o item ali. Que vai ser possível ser rolado o máximo de vezes possíveis. Quero alguma coisa que me dê damage. Qualquer uma delas já me serve bastante. Valeria a pena utilizar, inclusive, aqui o... O Yera. Realmente valeria a pena. Com 3,50 de dano. Boys. Me lembrou da musiquinha do Fly, por algum motivo, bisonho. Fly, fly, fly. Era a paz que o inimigo destrói. Fly, fly, fly. Um pouco de mago, muito Jedi. War. Chega, né? Ah, don't cry over it. Pra mim não vale a pena. Não sei se pra vocês valem. Ser um herói de verdade. Perks. Relax. Pra mim nada vale a pena. Pro Jake também. Friends to the end. Vamos lá. Vamos rolar mais uma vez, galera. Esse aqui vai ser um run de paciência. Meu amigo. Que nojeira. Não deveria ter pego. Joguei mal, galera. Eu deveria ter tentado... Eu não acho que eu teria uma carga, né? Inclusive, vamos contar que nós temos uma carga. Não acho que eu teria uma carga, mas seria interessante se... Se eu conseguisse uma nova carga antes do boss. Ah, não foi de tão ruim, não. Worth demais. Demais, galera. Demais. É, a gente teria mais uma carga. Joguei super mal. Emperor. Muito boa a carta. Opa, dois Emperors. Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte. Partiu o Emperor. Vai me dar um familiar. Esse familiar aqui... Que... Que snipada, cara. Eu vou pegar esse familiar, tá? Eu não vou rolar. Caracas, velho. O cara tá dando umas snipadas sinistras. Aqui, o que a gente faz? Pega... E rola. Não quero. Fechou o pacto. Motherfucker. Caracas, mano. Quanto é pílula de cocôzinho. Vamos entrar aqui, galera. Talvez tenha alguma... Alguma variável legal. Não tinha. Uma bateria. Que já me serve. Chariot. O que eu fiz, velho? Puta. Fiz caca. Joco a bomba. Era o que eu precisava. Isso aqui pra mim já me basta, tá, galera? Seguinte. É legal por conta do pacto. Por isso eu vou pegar. Ué! O que? O que eu fiz, cara? Amigo. Que desgosto, velho. Quando eu tô com zero coração, eu vou, né? Com o empty vessel. Cara, que mula. Joguei... Mais uma vez, jogando... Não é que tá jogando mal. Tá jogando o que sabe. E aí, galera. Cara. O que eu fiz, velho? Fiz tudo errado. Ah, galera. De desgosto, eu vou embora. É isso. De desgosto, eu digo adeus. Se bem que eu posso pegar a bateria ali do outro lado e simplesmente fazer a boa, né? Quem não me segue nas redes sociais ainda, me segue lá. É legal. Eu sou divertido. Bele? Ah... É isso aí. Matarei. Matarei. Se um dia eu for assassinado, ela vai pro inferno comigo. Olha, é difícil. Por que fiz isso? Esse é o tal do boçal elismar. Não é casado. Não é viado. Vamos nessa, boys. Ai, cara. Eu gosto de ter essas runs mais longas quando eu tô fazendo live. Eu não sei se pra vídeo fica muito bom. Então, eu vou pedir o seguinte. Galera, comenta aí o que vocês acham dessas runs que são um pouquinho mais extensas, né? Porque vocês podem ver que eu tô jogando de uma maneira burra, mas ainda assim estratégica. É uma estratégia burra que... É isso. Que eu joguei ser necessário. Cara, eu quero muito perder esse coração. 33% de chance de impacto. Wrong! What? Duas bombas, cara. Wrong way, motherfucker. Provavelmente vai ser subindo de esquerda. Provavelmente. Se bem que tem a chance de dar a volta aqui embaixo. Quero acreditar que vai ser ali mesmo. Crap. Pra você ver o amor como é. Se a mulher que você quer não te quer mais. E você só foi perceber isso tarde demais. Tudo bem. Pois não faz a menor diferença pra mim. No fim? Não sei. Não lembro a letra. É o tal do burro. Qual que é a sua banda favorita? Matanza. Você sabe as letras? Como vocês podem ver, não. Provavelmente. Subir à esquerda. E era isso mesmo. Tranquilo. Caminho relativamente correto. Tá bom. Será que descer? Sanguinho de menstruação. Ai! Ai! E luz, eu não é. Oi! Boa! O cão. O cão. O cão. Fenty of hearts, whatever. Vou ficar com o The Emperor, pode me auxiliar. Isaac! Mamãe azul, galera, vocês sabem como funciona? É uma mãe um pouquinho mais forte. Olha, eu vi isso aqui pela pedra... Eu vi isso aqui pelo programa de gravação que eu uso. Ah, para de me bater, ô imundiça. Galera, a chance de pacto é muito baixa, tá? Meu Deus do céu. Por essa quantidade de dano, eu deveria falhar. Olifemus, por favor, jogo. Tech.5, gosto muito, eu vou pegar, hein? Prefiro Tech.5, vamos nessa. Falou! Tech.5 é muito forte, eu acho que é um item muito interessante. Se você tiver tiros que perseguem, cara, Tech.5 nada de braçada. Dificilmente o boss vai estar para cá. Vamos lá, cara. Obrigado. Eu acho esse inimigo aqui muito lento, é um dos mais chatos do jogo. Eu vou até o chest, né? Interessante que eu tenha alguma... O quê? Vocês viram o bug da aranha? Volta o vídeo que vocês vão ver. Ela apareceu embaixo aqui também. Interessante que eu tenha algumas chaves, galera. Ainda há tempo. O quê? Jogou mal demais, hein, Lelismar? Continua jogando mal. Tá bom, não é o pior dos itens, não. Mas é isso aí. Será que agora vem 100% de chance? 100% de chance de impacto. Legal, 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 legal. Legal, 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 legal. Dali provavelmente vai ser uma chave. Eu vou dar uma olhada lá. Olha a chave que eu preciso em um outro andar, não aqui. Eu vou arriscar dois corações. Que pena. Que pena, amor. Morre agora. Eu não quero te matar. Melhor pílula do jogo somente pelo nome. Me parece que eu estou reclamando pelo sol. É bonito o nome. Tem uma sonoridade muito boa. É igual o nome Willis Belton. Vai, irmão, desce. Feels like a Malcom no sunshine. Feels like a Malcom no sunshine. Difícil falar isso. Enfim, vamos nessa. Olha o dano, cara. Estou falando, velho. Isso aqui é uma das melhores combinações que eu já vi. Sério. Isso é porque eu estou dando bastante azar. Não peguei nada de dano, né? Galera, aqui é acreditar no coração das cartas, beleza? Vergonha. Vergonha da pleura? Leviathan. Muito bem. Vamos nessa, galera. Não tem muito para onde que eu possa correr. A vida tem dessas. Estou bem fraco. 7 damage é muito pouco, tá? E adianto para vocês que vai ser umas lutas bem difíceis, principalmente nos últimos andares. A run até que não ficou muito longa. Eu achei que a run demoraria mais. Eu ainda preciso de uma chave, galera. O que eu faço? Socorro. Bomba é muito bom, mas não é o que eu estou precisando. Vou abrir porque eu sou cabeçudo. Coleguinha. Vou contar um segredo, hein? Cadê as chaves do jogo? Pacto, pacto. Não, peraí. Eu vou encher a carga e depois eu vou no pacto. Encher a carga e tentar o pacto, né? Não quer dizer que eu vou ganhar um pacto. Beleza. Não rolou. Ah, pô. Não sei quantos corações eu tenho. Mas aqui a gente sabe que vai ter um. Já é o suficiente. 4 chaves era o que eu precisava. Toda marcada? Hoje não. Qual que é o problema aqui? Tiro não faz curva. Conversa fez curva? Por acaso? Não. Tiro não faz curva. Leveu um dano. Dano daquele coração. Minha vida está baixíssima, galera. Eu devo ter 3 corações, talvez. Estou lento, então fica difícil desviar os lasers. O knockback está me atrapalhando bastante. Falou, mundo injusto. Partiu, voz. Por favor, jogo. Não esconde o mapa, não. Nunca pedi nada, cara. Ah, não escondeu. Purse. Como que funciona? Ah, entendi. Eu ia abaixo direita. Eu não sei se isso aqui foi uma boa alternativa, tá, galera? Estou muito fraco para esse item valer a pena. Mas eu gosto tanto dele. Por que você não pegou a Halo? Para não perder o proc da Polaroid. Só por isso. Beleza. Tem um carga. Gosto muito, cara. Monswig. E o fio... Itch. 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 É nojinho. Itch. É nojinho. Let's freaking go, boys. Por que eu não gosto daquela transformação dos livros? Eu acho que foi a primeira vez que eu notei que teve algum tipo de... Algum tipo de tiro dobrado, sabe? É muito baixo, assim. É muito fraco. Não vale a pena. Galera. Easy Peas e Lemon's Peas, hein? O run de hoje foi bem fácil. Ué! Por que o tiro não desfez isso? Vai saber, né, mano? Vai saber. O run de hoje foi bem tranquilo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece. Avalia. Agora só porque eu falei. Está saindo um monte de tiro dobrado, né? Avalia, comenta aí. Adiciona aí aos favoritos. Isso ajuda muito, mano. Elesmar. Mais uma vez, espero que vocês tenham realmente gostado, tá? Um grande abraço para geral. Valeu, falou, fui. Tchau. Tchau. Tchau.